O meu santo, me ajude, me ajude, São Sebastião. Ninguém pode com aquele diabo, ninguém, meu santo, mas o senhor pode, como pode com os piratas, não é mesmo? Então acabe com ele, dê fim nele. Faz mais esse milagre, meu santo. O meu santo, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. O meu santo, me ajude. O meu santo, me ajude. O meu santo, me ajude, 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 me ajude, me ajude. O meu santo, me ajude. O meu santo, me ajude. A CIDADE NO BRASIL 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 O que que foi, Ventania? Dormeu, não. Eu acho de homem valente, Ventania. Ainda mais quando não tem tamanho. Ventania, Deus lhe pague pelos peixes. Não quer mais ver? Por mim, não tinha levado peixe nenhum. Ele tem deixado a gente em paz. É bom não abusar. Valeu. Tchau, tchau. Bom dia, estamos chegando? Licença. Senta aí. Oi, eu não quis te falar nada lá na praia, mas eu estive em São Sebastião. Todo mundo acha que você está morto. Ainda mais porque o feitora do engenho garante que lhe meteu três balas no corpo. Daí pra mais. Imagina o povo dizer que essa santa é feiticeira. Bom, eu lhe conto as coisas com um amigo. Vocês vivem aqui tão isolados que o pessoal começa a imaginar besteira. E quanto amigo esteve lá? Ontem. Ontem. E o feitor? E o velho? Na venda. Bebendo e contando vantagem. Ai, eu pensei cá comigo. Deixa o João Baleia ficar bom de vez e aparecer aqui de novo. Ai, eu vou querer estar lá pra ver a cara deles. Oi. Tá convidando você pra comer com a gente. Diz pra ela que eu agradeço. Eu tenho que andar. Até mais vezes. E vê se não arranja mais encrencas. Matias. Matias. Lá no engenho, tô precisando de negro. Matias. Eu não quero mais esse tipo de briga por aqui, hein. Eu nunca errei um tiro. Chumbado como ele saiu daqui. Já foi comido pelo surubô aí por esses matos. Deseja alguma coisa? Se não quer nada mesmo, é melhor ir andando. Uma cachaça. Nos tempos de cativeiro, quebrei a crista de muito nego valente. e vi muitas vezes meu pai amarrado e açoitado no tronco. Deveria ser um negro fujão. Era macho. Pois pra mim nunca teve negro macho. Não gosto de branco que anda com a chibata na cinta. Me faz lembrar o feitor que surrava meu pai. Pois e você? Nunca sentiu o gosto de uma chibatada no lombo? Não teve homem pra isso. Pois eu lhe mostro, negro. Vamo lá pra fora. Você vai bater primeiro o branco, pra ninguém dizer que fui eu que provocou. Dá licença. Eu tenho as contas pra ajustar com esse moço. Espera aí. Uma borracha. Eu soube que você andou com tanta vantagem porque tem me atirado pelas costas. Eu não sou homem de atirar em ninguém pelas costas. Não, então experimente atirar pela frente. Quem sabe você não me mata de verdade. Foi a feiticeira. Vai ver que foi ela que tirou a bala do seu corpo. Não. Só podia ser. Foi a feiticeira. Puxa essa arma. Puxa essa arma, povo! Puxa a arma! Puxa! Puxa! Chega! Não gosto que se intrometa no meu caminho. Eu lhe digo o mesmo. A gente ainda se encontra. É isso. Estou sempre por aqui. Engana! Uau! 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 Ah ah! Ah ah! Ah ah ah! Aaaaaah! Aaaaaah! Ah! Ah! Ah, 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 ah A ditano, o que que foi? Vamos pra casa. Fazer o quê? Ah, ah, que tanto pergunta, vamos não, Alson, vamos, vamos, vamos. Manda depressa, senhor. O que que é isso, homem? Eu compresso, ai. Você parece doido. Eu estou indo. Eu só queria saber o que que você quer. Anda logo, senhor. Manda de moleza. O diabo, você quando quer, quer, não? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Vai, vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sou o Matias, é um homem de bem, estou procurando trabalho. O amigo é pescador? Não, mas pode se aprender. Porque aqui nós todos a gente vive do mar. Bom, então deve ter lugar para mais um. O mar é grande, dá para todos. Porque a gente é de paz. Eu também. Então vamos chegar, toca, toca, toca a música aí, começa. Não, 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 não. Ah! Era dele mesmo. Quem foi? Estava largado junto da canoa dele. Acho que ele estava de volta para a ilha quando pegaram ele. E isso foi ontem? É, acho que foi sim. O corpo já está rijo. Ele tinha se desentendido com alguém na cidade? Teve. Teve com João Baleia e por sinal ele apanhou de dar pena. É, mas faz dias que a gente não vê mais o João Baleia pela cidade. E ele pareceu ter se dado por satisfeito quando pegou o feitor aqui na venda. E por sinal que quando o João Baleia apareceu aqui aquela tarde, o homem já tinha comprado briga com aquele negro. É, aquele que teve preço. É gente minha. O senhor cuida do enterro? Juvenal! Juvenal! O senhor já sabe quem foi? Estamos procurando. Está procurando? Só o senhor que não sabe quem foi? Só o senhor que não sabe? Juvenal! Não! João Baleia já o havia surrado há alguns dias atrás. Juvenal! 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 Estou a par de tudo. Juvenal! Levem o corpo para a casa dele. Foi aquele maldito! Foi aquele maldito! Ai meu Deus! Não me ajude! Por que, feiticeira? Eu achei ela muito formosa, isso sim. É, isso é verdade. Mas ela não fala, não ouve. Dá só aqueles gulidos assim, feito bicho. Ah, 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 ah. Ela tem sido de grande valia pra ele. Os dois se entendem. É, o amigo fala muito nela, hein? Olha a canoa chegando! A baleia! Uou! Dona! Dona, João está em casa? Delegado, ela é surdo e muda. Ah, é. Jô baleia! Você está preso! Saia, João! Baleia! Vai, João! Baleia! O que foi, delegado? Você está preso. Por quê? Por quê, hein? Você ainda pergunta? Você sabe muito bem, João Baleia. É, João Baleia. O homem morreu. Nós já sabemos de tudo. O homem? Que homem? O que você surrou? O feitor do engenho. Você não surrou? Vamos embora, João. João! João! Vem! Ah! 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 Ventania! Pedro! De pressa! Simão, corre! Aconteceu uma coisa na vila! De pressa! De pressa! Ventania! O João Baleia! O delegado! Leva o João Baleia preso! Mas por quê? O delegado falou que ele matou o feitor do engenho da ilha. Estamos de elevado também? Não! Só ele! Ele passa pela vila, cercado de soldado! Pois é, o delegado saiu daqui pra prender o João Baleia. E eu aposto que ele vai trazer o João Baleia preso. Pois eu aposto que o delegado não traz o homem vivo. Mas se foi ele, fez as coisas bem feitas. Ficou na cidade e não se deixou aparecer. Vai ver que ficou atocanhado à espera do homem. E matou de tanta pancada. E se batata também. Esse João Baleia tem parte de um diabo. É, você até vive com uma feiticeira. Diz que foi ela que fechou o corpo dele. É verdade. Será que trazem o homem? Se trouxerem melhor, a gente não vai ter que se arriscar. Pois eu prefiro que não tragam mais. O que vocês querem aqui? Vamos pra casa! Anda! O delegado está mandando. Não ouviram, não! Não quero saber de aglomeração aqui na porta! O homem já está preso! Prender pra quê, delegado? Vão pendurar ele numa árvore. Vão matar ele de pancada, como ele fez com o Juvenal. Vocês voltem pra ilha! Ou eu ponho todo mundo no jadrez! Ele pegou o Juvenal de Tocaia! Só pode ter sido pelas costas! Isso é problema da lei! Compete a justiça resolver! Vocês voltem pra ilha, já disse! Se ele sair, a gente pega ele aqui fora! Vão embora! Vão embora, João! Desta vez você está perdido, João. Você foi longe demais! Não bati pra matar, delegado. Ele quer um fracote. Mas nem você aguentava uma surra daquelas! Ainda por cima, chibatadas! Eu já volto, João. Pra você me contar direito essa história. Cuide dele, Tião. Que chibatada! Ah, e você ainda pergunta? Aplausos perus Obrigado. 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 Você vai. Calma, calma, calma. Você vai onde? Calma, calma, calma. João, está preso. Amanhã, João, vai voltar. E você, abraça, João. Você, abraça. Fica junto. Você e João. Um, 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 um. Junto. Os dois. Eu mesmo vou buscar João. Um, 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 um. Trago comigo. Um, 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 um. Eu e ele. Vem. Os dois. E você, e João, um, um, um. Se abraça. Agora entra. Vai dormir. Vai dormir. É, você vai dormir. É, você vai dormir. Vai, vem. Vem. Entra, vai dormir. Três. Tchau. Estou, por favor. Voltou. Me lhe Ellie. Veja. Tchau. Sou seu amigo. 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 Amigo não vale nada. Entende? Filho da mãe, sei que eu sou. Agora senta. Vai, vai. Vai dormir. Vai, vai, vai. Agora me chama o delegado. A gente tem que conversar. Assim que ele puder, ele vem, João Baleia. Pode deixar. Delegado. Foi bom o senhor ter voltado. Eu não matei o homem. Como me matou? Alguma vez eu bati em alguém de chibata? Bati? Bati, delegado? Diz que a casa dele fica perto da Vila dos Pescadores. Então deve estar por perto. Vocês acham que a gente deve mesmo fazer isso? Se está com medo, pode voltar. Não, não. Vamos tocar. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Não foi da sua surra que ele morreu Mas então eu estou livre Sim Mas vai ter que ficar aqui até amanhã Mas se eu, se eu estou livre, delegado Mas não está livre dos amigos do Juvenal Eles estão lá fora te esperando Pois eles que venham Por isso é que você vai dormir aqui hoje Amanhã logo cedo o tio te solta Você volta para sua casa E vai ficar por lá uns bons tempos Olha aqui, João Baleia Eu não quero mais esse tipo de encrenca por aqui, hein Bom descanso Minha mulher está sozinha Ela já deve estar acostumada Mas ela me viu sair preso Pior seria se você não voltasse mais Boa noite Está desesperada Ei, meu carnaval Não, 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 não! É aqui mesmo. Vamos dar as piadas. Está trancada? Ela é surda e muda, mano. Então não pode. Não, não deixa a mano. Então você é a feiticeira dele. A gente não sabe que ela é tão bonita. A gente não sabe que ela é tão bonita. A gente não sabe que ela é tão bonita. Mas o que é que foi, hein? Você não viu um barulho? Eu não vi nada não, vai. Você é que está com coisa aí, vai. Desperaçado! O que é que foi? Agora eu ouvi. A mudinha, ela tem um berro. Aqueles três sujeitos a cavalo. Onde é que você vai, Vendania? A mudinha, ela! Vendania, volte! Você ficou doido, é? Simão! Pedro! Acorda, gente! Estou atacando a vila! Estou, estou! Bem-vindo, gente. Ela acordou a vila inteira. A policia militar tem sujeito a cavalo. Atacando a vila. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, estou correndo. Vamos lá, cavalo. Vamos, estou correndo. Vamos ligeiro. Dizzer, né? Vamos, gente. Ah, seu desgraçado! Toma, toma, toma. Você não escapa, seu liderado. Sai da rua, rapaz. A metania, cuidado, vocês estão armados. Metania, 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 te acertaram. Não, acho que não está, meu irmão. Ai, mutinha! Vamos lá, socorrer! Espera aí, metania. Espera aí, espera aí. Eu não vou lá também, não. Isso foi judiação. Calma. 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 Amanhã, João, baleia, vai voltar. Se você abraça ele, fica judico. Ventania, é melhor a gente ir embora. Está amanhecendo o dia, João. Está amanhecendo o dia, João. Você pode sair agora. Vai ser tempo que ele matou, eu acho que ele vai ficar preso por muito tempo que o Ventania. Pois não, ainda acho que a gente devia contar tudo era pro delegado. É, acho bom a gente não se meter nessa história não, Ventania. Sabe, aquilo só pode ter sido vingança. Olha, não é ele? Soltaram ele. E agora? Agora o quê? Como é que a gente vai contar pra ele? Ele vai ficar sabendo quando chega em casa. Vamos cuidar da nossa vida. Quer dizer que eles soltaram. Você sabe por quê? Está sabendo melhor do que eu. Não estou lhe entendendo. Já sim. É um malé. Toma, João Malé. Leva pra casa. Não! Espera aí, eu estou dentro do meu. Ele não ajudou na rede. É além de vocês, não é? O que é que você está querendo comigo, Matias? Você já não acertou suas contas, prefeitor? Está me acusando, é? Dormi uma noite na cadeia por sua causa. Por isso vou levar do seu peixe. Você quem sabe. Vai. Vou lhe matar. Vamos, vamos, valente. Vem, vem. Levanta. Levanta pra cair de novo. Vamos, valente. Vamos, valente. Vamos, valente. Gente, vamos apassar essa briga. Quem entrar, apanha também. Vem, valente. Vem, valente. Você mata ele. Vem, vem. Vamos. Levanta, valente. Vem. 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 Vai comer. Não… Vem. 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 Bora lá. Ah! Ah! Baseia! Não! Não, não ajudamos ele, agora esteja. Ah! Bena! Ah! Ufa! Oi! Tá? Ei, tô... Ei, tô... Vou socorrer, acho que está morrendo. Peraí, levanta aí. Está muito machucado, feitamento. Peraí, Matias, Matias. Vitor, Matias. Tama! 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 Matias, Matias! Matias... ...fator. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Quem fez isso? Quem esteve aqui? Pelo amor de Deus, faz alguma coisa para eu entender. O que é que você tem? Por que me olha assim? Você está com vergonha, não é? Está com vergonha de alguma coisa, não é? De alguma coisa, não é? Por favor, mulher, fala! Fala! Abusaram de você, não? Fizeram isso com você, não fizeram? Quem foi? Quem foi? Fala de algum jeito, mulher! Quem foi? Foi gente da cidade, tiveram aqui ontem. Cidade? Quem? O Ventania disse que foi três homens, vieram a cavalo. Um, dois, três. Mas ninguém sabe dizer quem são. O Ventania e os outros homens da vila tentaram evitar, mas não deu tempo. Eu já vou indo, viu? Três. Malditos. 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 Olha pra mim. Olha pra mim. Você não teve culpa. Meu Deus, eu sei que não teve. Mas eu mato eles, viu? Vou buscar um por um. Aí... Você fica limpa de novo. Como se não tivesse acontecido nada. Você vai se vestir, entendeu? Se veste. Lave este rosto. Você vai se vestir comigo. É. Você vai se vestir comigo. Seu delegado, os caissara estão chegando com outro morto. Quem foi? Quem foi? Foi João Baleia. Nem bem saiu, já foi matar. É. Vamos buscar o homem de novo. Peraí, seu delegado. Foi luta limpa. E foi uma tia que começou. Eu não quero saber. Vá buscar os cavalos. Peraí, seu delegado. Foi esse daí que matou o feitor. Vocês que trouxeram o homem, venham comigo. Cuide do corpo. Já que ninguém aqui sabe assinar, vamos colocar uma cruz ao lado de cada nome. José Ventania. Depressa. Pedro Caçador. Simão Ventura. Rápido. Mais em cima. Agora vocês podem ir. E digam ao João Baleia para ele se apresentar aqui amanhã. ou eu mesmo irei buscá-lo. Sim, senhor. A gente explica. Eles vêm. Os cavalos estão prontos, doutor. Hum. Vão embora, gente. Vão embora. Vão? Vão embora, Ventania. Vão, vão. Precisando da gente é só chamar, viu, doutor? Pode recolher os cavalos. Depressa, você também, rapaz. Agora vamos para a ilha. Eu quero saber se o morto andou por lá. Procurando emprego no engenho. Vai ver que foi aí que se desentendeu com o Juvenal. E diz que foi o Nego que matou o Juvenal. E morreu nas mãos do João Baleia. Olha, gente. Os caissara estavam contando que foi uma briga dos diabos. O Nego parecia um demônio. E como é que está o João Baleia? Todo arrebentado. O delegado deixou para buscar ele amanhã. Isso se ele mesmo não visse entregar. Serviu a Itzver. Vocês não vão voltar para ilha ainda hoje? Por quê? Nós estamos incomodando? O João Baleia. O João Baleia vem vindo aí com a feiticeira. Ah, então essa é a tal feiticeira. Uau. Esse povo tem cada uma. O que será que ele veio fazer aqui, senhor? Então da igreja. Vamos lá. Vamos embora. Seu padre. Seu padre. Pode, seu padre. Não tem padre nessa igreja? O que você quer, Baleia? Casar, seu padre. Eu e ela. Claro. Ajoelhe-me-se. Por respeito, senhor. São seus padrinhos? São. Oi, Vietania. Oi. Vamos chegando. A gente vai casar. Você quer mesmo? É o seu desejo? Ela é muda, seu padre. A gente está aqui é porque quer. A gente já vive junto há muito tempo. Está bem. Vou casar vocês. Mas você está em pecado, João Baleia. Você matou um homem hoje. Não tinha outro jeito, padre. Você tem que se confessar. Tem que se arrepender de suas culpas. Penitenciar-se. Você está em pecado, João Baleia. Está bom, padre. Estou confessado, estou arrependido. O que mais o senhor quer? Não é bem assim. Padre. É melhor deixar a penitência para depois. Estão Baleia. Estão Baleia. Vocês vão para casa agora? Não. Vocês vão. Estão Baleia. Eu lhe confio a minha mulher, Fentania. Você me leva ela. Espera aí, João. Acho que está aí no... Eu vou ficar por aqui mais um pouco. O delegado quer falar com você a respeito do Matias. É isso que eu vou fazer. Falar com ele. Falar com ele. Eu estou vendo. Falar com ele. Falar com ele. Falar com ele. Falar com ele. Falar sozinha-se. Falar com ele. Não é melhor a gente ir andando? Não. Nós vamos ficar. Mas se ele desconfiar de alguma coisa... Ela é muda e só ela pode reconhecer a gente. Bota aí uma pra mim, Tiberio. Gostei de ver você se casando, João. Quem é que podia esperar? Pois é. Achei que devia ir por respeito a ela. Fez muito bem. Agora, vou festejar, Tiberio. Esse casamento vai ficar na história. Quem é que podia esperar, não é? É, vai ficar na história. E a festa também. Bota mais uma, Tiberio. Soube de alguém da cidade que tivesse ido lá para as bandas da nossa praia ontem à noite? Não soube, não. Por quê? Por nada. Só para saber. Vai ficar na história. É que vai ficar na história. O fogo? Tiberio, serve lá os amigos, nós já estamos bebendo, mas essa é por minha conta, pro começo da festa. O amigo arranhou a cara? Andou mexendo com gato? Vai ver, era um animalzinho de estimação de alguém, não é? Não, nada disso. Eu não estou gostando nada dessa conversa. Não está gostando, é? Por quem? Vem que eu quero que você é lá feito porco. Vem! Eu não queria, foram eles que me forçaram. Vem! 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 Ahhhhh! 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 Vamos, Tião. Zakir! Taquias, não faça isso, meu filho. Ele vai resistir à prisão. É melhor esperar o delegado. Não, mãe. O delegado me deixou tomando conta da cidade. Vamos, John. Meu filho, ele não vai conseguir alcançar o outro. Mãe, eu tenho que ir. Mãe, eu tenho que ir. Tio, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer. Não sou uma lei aqui. Mas fazer o quê? Não sou uma lei aqui. Não sou uma lei aqui. Pode levar isso também. Você está preso, baleia. Vão comigo para a delegacia. Não aponta essa arma para mim. Deixa eles aqui. Quando o delegado chegar, ele resolve isso. Me ajuda aqui, gente. Deixa eles aí, Tibério. Eu quero beber olhando para essas caras. Baleia, não é melhor você ir andando. Vai se entregar de uma vez, homem. Ou a coisa pode ficar pior para você. Não, Tibério. Só mentira quando me der vontade. Eu preciso tirar esses dois daqui. Não! Eles são meus convidados. No meu casamento. Com minha feiticeirinha. Você está preso, João Baleia. Tem que vir comigo. O que é que você quer comigo, menino? Vamos comigo para a delegacia. Deixa eles, Aquias. Depois ele se entrega. Não! Ele já matou quatro hoje. Não pode mais ficar solto, não. Eu não vou, menino. Guarda essa arma. Se não se entregar, eu atiro, hein? Se atirar, eu lhe mato. Eu vou atirar, hein? Zaquias, isso é problema do delegado. Não faça isso, Zaquias! Não! Não, Maria! Não, Maria! Eu avisei para ela atirar. Leve-os daqui, Tibério. Para alguém cuidar dele. Ah! A festa acabou. Vai, mãe! Vai, mãe! Vai, mãe! O que foi que ele fez com meu filho? O demônio. Todo mundo diz que ele é o demônio. Onde está ele, seu Tibério? O que é que a senhora vai fazer? Eu não sei, eu não sei, seu Tibério. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Mãe! Dona Quitéria! Dona Quitéria! São Sebastião, me ajude! Me ajude, meu santo! É o diabo que está solto! O diabo! São Sebastião, me ajude! Me ajude, meu santo! É o diabo! O diabo! Vai para casa, dona! Vai para casa que o diabo está solto mesmo! Tem que ser um homem que está solto! Demônio! Você segurou meu filho! Você é o diabo? O diabo! Onde estão os homens dessa cidade? Onde estão os homens dessa cidade? Onde estão? É, vai ver que estão atacando alguma mulher que está sozinha. Você é um maldito! Eu garanto que São Sebastião vai dar um jeito em você! O santo vai dar um jeito em você! Pois vai chamar do santo, dona. Vai! Vai! São Sebastião vai dar um jeito nele. Eu garanto isso! É melhor todo mundo ir pra casa. Quando o delegado chegar, deixa que ele resolve o caso. O meu São Sebastião, só o senhor pode me ajudar. O senhor viu o que ele fez com o Zaquia? Deu um fim nele! Acabe com ele! Faz mais esse milagre, meu São Sebastião. Padre, eu pedi pra São Sebastião. Eu pedi pra ele dar um jeito naquele diabo. Calma, minha filha, calma. Vá pra casa, dona Quintena. Ele cegou meu filho, padre. Eu já soube. Mas vá pra casa, vá cuidar dos Zaquias. É melhor ninguém andar pela rua, enquanto ele estiver por aí bêbado e armado. Vá pra casa. Pensar que eu casei esse demônio nessa tarde. Vá pra casa. Eu vou fechar a igreja. Vá pra casa. Eu vou fechar a igreja. Vá pra casa. Eu vou fechar a igreja. Diz que ele vai acabar comigo. E é isso que eu tô querendo. Que alguém acabe comigo. Você. Você cegou o rapaz. Ele tirou primeiro. Eu avisei. Você deve se entregar, João Baleia. Chega de tanta barbaridade. Cadê o santo, padre? Nunca topei com santo na minha vida. Doutor. Chama ele, padre. Chama. Doutor. O João Baleia, ele ficou louco de vez. Chegou Zaquia. Ele cegou meu filho, doutor. O quê? Tem dois velas do Tibério e outro na delegacia. Que que é isso? É a falta de lei na cidade, delegado. Só isso. Onde está João Baleia? Eu o convenci a se entregar. E o deixei na delegacia. Ele estava desafiando até o padroeiro da cidade. Está com o diabo no corpo? Vamos. Onde o senhor o deixou? Aqui na escada. E ele subiu que eu vi. Mas não está lá dentro. Acorde. Que que é isso? Vamos ver isso. Agora vou esperar o santo. Vai ver que ele é de gelo que nem aquele negro. Seu Sebastião. Eu estou aqui, viu? Estou lhe esperando. É. Você viu o que fizeram com ela, São Sebastião? Você não estava lá pra... Não viu a junteação que fizeram. E era tão massa. Tão mansinha, São Sebastião. E ficou tão feliz quando o padre juntou as nossas mãos. Tão feliz. Tão feliz. Ah, São Sebastião. Estou lhe esperando, viu? Você deve ser ligeiro como o negro Matias. Deve ser. Vem, meu santo, vem! Estou esperando! Ela era tão mansa. E o senhor não fez nada pra ajudar ela. Não fez nada, meu santo. Vem, meu santo. Vem acabar comigo. Vamo ver, São Sebastião. Estou lhe esperando. E ela era tão mansa. Tão bonita. 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 O que foi homem? O que foi? O que que foi? O João Valeia! Ele está morto lá na igreja. Na porta da igreja! Ah, quando eu abri a igreja, ele tava aí, caído morto. É, ele foi assassinado. Foi milagre! Milagre! Foi milagre! Foi São Sebastião! Foi o santo! Ele atendeu a gente! Foi São Sebastião, padre! Ele atendeu o meu pedido. Alguma coisa me dizia que meu santo ia ouvir as minhas preces. Milagre! Foi milagre! Santificado seja o vosso nome! Venha a nós o vosso reino! Seja feita a vossa vontade! Mas que loucura é essa? Parem com isso! Levantem! Acabem com essa história! Parem com isso! Quem terá sido? Foi o santo, doutor! Foi o santo! Quem mais haverá de ter essa coragem? Foi São Sebastião! Quem mais haverá de ser? Foi milagre, pessoal! Foi milagre, gente! Foi milagre! Foi milagre do santo! Foi milagre do santo! Foi milagre do santo! Ah, tá! Deixem de bobagem! São Sebastião não faria uma coisa dessas! Fez sim, padre! Foi ele! Eu não podia dormir! Os aqui é gemendo que dava pena! Eu tava rezando pro santo dar um jeito nesse demônio! Ora, dona Quitéria! Eu vi! Eu posso jurar, padre! Eu vi! Aqui pro lado da igreja! Um clarão! Um clarão que iluminava tudo! Foi na hora que eu saí no quintal pra fazer necessidade! E vi o céu todo se alumiar! O clarão vinha lá das bandas da igreja! Isso eu posso até jurar! Foi milagre! Me diga uma coisa! Ninguém saiu daqui ontem à noite? Ninguém, senhor delegado! Estavam todos aqui trabalhando! O santo fez justiça pelos três! E pro meu juvenal também! Mas é o que a cidade inteira está dizendo, delegado! E quando o povo diz... Mas isso é uma ignorância, Tibete! Então quem pode ter sido? Eu soube que vocês também andaram brigando com ele! É verdade? Bom, ele me surrou, sim senhor! Mas eu nem sabia que ele tava na cidade! Eu tava aqui na fazenda nessa hora! Eu também não sabia! Faz tempo que eu nem cruzo com ele! Eu tava na fazenda com ele! Mas alguém aqui ficou na cidade aquela noite! Não! Nós viemos tudo embora! Onde está o Ventania? O senhor não viu ele? Ele foi pra cidade procurar pelo senhor! E a mudinha? Ainda tá lá com o corpo! Já tá interferendo! Mas vocês me enterraram? Ah! Ah! E ela deixa! Não! Não! Tchau! 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 Isso é um absurdo! Não tem cabimento! Aquilo que o povo chamou milagre, o senhor desformou num crime! Abriu processo contra o santo, formalizou uma acusação absurda! Mas, padre, consta que São Sebastião já desceu do seu altar para expulsar os piratas que invadiram a cidade. Esse fato deu muito prestígio ao santo. O senhor não acha que esse prestígio será reforçado agora? Não! O senhor está aí confessando a sua incompetência em buscar o verdadeiro culpado. Vox Populi, Vox Dei, padre! Consta dos autos que a vítima desafiou o santo por duas vezes, antes e depois da testemunha Dona Quitéria Custódia Pereira, ter entrado na igreja para fazer suas preces, pedindo justiça a São Sebastião. que a vítima havia assassinado o negro Matias, que havia assassinado o feitor do engenho juvenal dos anjos, que a vítima estava tomada de fúria logo após ser se casado com a mulher com quem já vivia há tempo e que buscara pela cidade os três indivíduos que haviam violentado sua mulher dentro de sua própria moradia, que a vítima os matou com requintes de perversidade, que resistiu a voz de prisão dos soldados Aquias e que, após ter atirado contra ele errado, vazou-lhe uma das vistas com um caco de garrafa. consta dos autos que a testemunha Genival Cândido Bernardes, quando saiu o quintal da sua moradia para urinar, na madrugada do dia da ocorrência... Silêncio! Silêncio! Na madrugada do dia da ocorrência, teria visto um clarão e que, curioso, correu até a praça da igreja e viu quando uma luz muito intensa ainda brilhava na porta da igreja que a vítima, antes de morrer, havia reafirmado várias vezes que iria se entregar à polícia e que, portanto, fazendo justiça pelas próprias mãos, São Sebastião teria se antecipado a lei consta dos autos mais alguma coisa, doutor? ah a terra do céu leva-se a gente daqui, pai se encarrega a imagem A imagem, a imagem, a imagem, a imagem, a imagem, a imagem, calma, calma, fiquem aí, eu já volto, calma, eu volto já, calma. Ah, aí vem ele. Foi o senhor que levantou o corpo. Eu não, eu o estou contendo. O senhor é responsável pelo que aconteceu. Não, o responsável é o senhor que acusou o santo. Foram os seus fiéis que acusaram o santo. Vamos liberar a imagem. Mas ela ficará detida na igreja. Vou transformar a pena em prisão domiciliar. A imagem, a imagem, calma, 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 o santo está vivo. Hoje é o dia do nosso santo padroeiro. Santo que livrou a cidade de duas desgraças. Ele foi condenado, mas somente Deus poderia julgá-lo, não os homens. Por isso, a procissão de hoje em sua homenagem deve ser a mais bela de todas, como nunca houve. Por que ele é duas vezes mártir. Vamos, vamos. O delegado trouxe um alvará para que o santo possa sair. E os guardas? Os guardas para que ele não fuja durante a procissão. Não há nada. Não há nada. Não há nada. É a lei. Acho que o nosso São Sebastião não se importará de sair com tão estranho acompanhamento. Não há nada. Abertura Abertura